Olá, tudo bem com você? Já venceu alguma do hoje? Se não venceu, você vai vencer agora, porque nesse vídeo eu vou te mostrar alguns exercícios, formas diferentes pra você melhorar a dor na coluna lombar, cuja causa não tá na coluna lombar. Olha só essa pergunta. Olá, doutor Alexandre, tenho síndrome de Kervain e com seus exercícios estou me sentindo bem melhor. Gostaria de lhe pedir algum exercício, pois tenho osteonecrose nas cabeças femorais. Além das dores horríveis nas virilhas, ainda sofro com dores muito fortes na lombar. Deus te abençoe, sucesso pra sua vida. E eu tô sentindo que você tem uma pergunta, teus dedos tão coçando pra digitar, não é verdade? Não perde tempo, coloca tua pergunta aqui nos comentários pra eu conseguir te ajudar. Quem sabe eu faça igual eu fiz com a Cassie agora, eu gravo um vídeo pra responder tua pergunta. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e marca todas as notificações pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo e quando eu for responder tua pergunta. Não é mais... coisa mais prática do que isso, só... Injeção na testa não é prático não, mas você entendeu o que eu falei. Então vamos lá. Dor na coluna lombar depois de uma osteonecrose na cabeça femoral. Vamos entender que bicho de sete cabeças é esse. Deixa eu fazer meu desenho aqui, minha obra de arte. Vamos lá, ó. Olha só, que desenho lindo. Gente, daria pra colocar na sala de casa, no quadro, com molduras douradas e pretas. Nem sei por que eu falei isso, mas acho que dá contraste o preto com o amarelo. Vamos lá, entender o que é essa obra de arte toda aqui. Coluna lombar, o finalzinho da coluna, sacro. E aqui a bacia, né? O ilíaco de um lado e o ilíaco do outro. Aqui tem a coluna, bacia e aqui são os dois ossos da coxa. O fêmur. Necrose avascular, necrose femoral, necrose da cabeça do fêmur. O que é? Por alguma causa que a gente não conhece, a cabeça do fêmur, a cabeça do osso da coxa, ela começa a meio que apodrecer. Então ela vai perdendo essa superfície dela. Ela passa a não ficar mais redondinha. Ela começa a ter algumas reentrâncias. A gente não sabe por que isso acontece, só que acontece com algumas pessoas, infelizmente. E isso causa dor. Tá certo? Isso não é por conta de sobrecarga. Isso causa realmente dor. Só que o corpo da gente compensa. Tenta lidar com essa dor. Muitas vezes exigindo muito de outras partes, de outros músculos, de outras articulações. Então, a dor que você sente aqui na coluna lombar, é muito provável que tenha relação com essa dor do quadril, com essa necrose da cabeça do fêmur, do vênus, do fêmur. Tá bom? E Alexandre, o que é que eu posso fazer pra melhorar isso? Pensa aqui comigo. Você tem duas articulações, duas regiões que estão próximas, que uma você sabe que já tem uma lesão e que sabe o motivo da dor, e a outra você sente dor e não sabe por que é. Quando tem duas regiões com dor perto da outra, a gente tem que pensar quem é que tá no meio dessa história. É tipo quando... Imagina que são três vizinhos aqui. Aí um começa a ficar brigado com o outro e começa a ter confusão. Você já pensa que o vizinho do meio tem alguma coisa a ver. Não é verdade? Nem é. É um exemplo besta. Então, os exercícios que eu vou te mostrar, o primeiro exercício, pelo menos, é pra melhorar essa regiãozinha aqui, chamada de sacro, principalmente a articulação do sacro com o ilíaco. Ou seja, você vai aprender como você pode melhorar o funcionamento da bacia. Dessa forma, a tua coluna lombar não vai precisar trabalhar demais, ela já vai ter com quem dividir o esforço. E, muito provavelmente, o teu corpo vai conseguir se adaptar melhor a essas dores causadas pela necrose da cabeça do femur. Então, você vai conseguir melhorar, controlar, vencer, pelo menos por enquanto, essa dor. Vamos lá pro primeiro exercício. Olha só como é igualzinho aqui e aqui. Dá pra ver tudo. Vamos lá. O que eu quero é que você faça um apoio com os polegares num lado e no outro do sacro. Nessa região aqui, ó. Você vai colocar um dedo aqui e o outro polegar aqui. Pra encontrar essas regiões, é super simples. A gente vai vir, ó, na linha da cintura e vai descer o espaço de quatro dedos. Deixa eu te mostrar aqui como é, ó. Vem na linha da cintura, a minha mão tá apoiada em cima desse ossinho da bacia, desse osso da cintura. Se eu vier até o meio da minha coluna, eu vou descer quatro dedos e aqui, ó, eu tô nessa região aqui, nesses pontinhos pretos. Vou repetir pra gente fazer junto agora, hein, ó. Mão na cintura, vem até as costas. A partir daqui, eu desço quatro dedos e venho pra lateral. É simples assim. Com essa pressão, você vai inclinar um pouco pra direita e pra esquerda. O que você vai sentir é que esse osso, o sacro, na hora que você vai pra direita, parece que o dedo direito entra, que o osso faz isso. E quando você vem pra esquerda, parece que o osso faz isso. Então, você tá melhorando, colocando graxa nessa articulação sacro e líquida, nessa articulação entre a coluna e a bacia. Você vai fazer isso durante 30 segundos ou um minuto. Se conseguir um minuto, ótimo. É muito normal que você perceba que tem um lado ou outro que tá entrando menos. Continua fazendo exercício, você vai ver que eles vão ficar mais iguais. Não precisa colocar muita força, é só um pequeno apoio. Imagina que você vai apoiar só pra o sacro conseguir se movimentar. Não é você que empurra, tá certo? 30 segundos, se aguentar, um minuto. Você vai ver que esse movimento vai ficar mais igualzinho dos dois lados. Eu tô repetindo tudo pra você porque eu tô precisando disso e eu tô me aproveitando de você pra fazer o exercício. E era bom que você estivesse fazendo junto comigo, hein? E fica atento que eu não quero que você mexa o quadril. Quadril parado que mexe é a coluna pra um lado e pro outro. Tá certo? E no segundo exercício, eu quero trazer um pouco de equilíbrio pro quadril em si. Sempre que a gente tem dor em uma parte do corpo, os músculos costumam tensionar e às vezes eles ficam travados. Isso gera desequilíbrio, gera um aumento de dor que trava mais os músculos e isso vira uma bola de neve. Por isso é que é importante a gente trabalhar também a região do quadril. O exercício que eu vou te passar agora, te mostrar, é pra melhorar as tensões desses músculos que ligam o osso do fêmur até a bacia, tá? Pra isso, você vai precisar de uma cadeira, mas tem que ser dessas cadeiras que giram, tá? Elas não precisam sair do lugar, não precisa ter rodinha, precisa ser uma cadeira que você consiga girar. Deixa eu colocar esse pincel aqui. Você vai ficar com os pés firmes no chão, não vai deixar os pés deslizarem e você vai girar a cadeira, o seu corpo pra um lado e pro outro durante um minuto. Observa que esse movimento aqui, se você olhar só pra tua coxa, pro teu quadril, você vai ver que esse movimento tá mexendo a cabeça do fêmur, mexendo o quadril em si, o osso da coxa e ao mesmo tempo ele tá esticando alguns músculos e estica outros. Estica um, estica outros. Esse alongamento contrário puxa um lado, puxa o outro, puxa um lado, puxa o outro, vai fazer com que os músculos entrem em acordo, eles começam a conversar entre si, os que estão mais rígidos, mais tensos, começam a relaxar mais, os que estão mais fraquinhos começam a acordar, receber mais sangue, ficarem mais alertas, mais espertos e por mais bobo que esse movimento possa parecer, por mais que pareça brincadeira de criança, isso é um equilíbrio muito grande que você tá trazendo pro teu quadril e qualquer região do corpo da gente que consiga se movimentar bem, se movimentar melhor, faz com que o corpo da gente lide melhor com a dor, certo? Consiga dar aquele jeitinho pra não doer tanto e isso é fundamental pra quem tem essa osteonecrose da cabeça do fêmur. E já marca o gostei, o like, o curtir aqui nesse vídeo, se esse vídeo te ajudou, ajudou a controlar, diminuir tuas dores ou se você aprendeu alguma coisa nova, porque afinal, dessa forma o YouTube entende que esse vídeo foi útil pra você e começa a te mostrar mais vídeos como esse, o YouTube entende que esse vídeo te ajudou, ele foi importante pra você e mostra pra mais pessoas, a gente consegue ajudar mais pessoas e você ainda ajuda o nosso canal a crescer, ou seja, todo mundo ganha. E acabei de falar, mas esse canal ele é nosso, ele não é meu, então usa todas as dicas, todos os vídeos que tem aqui no canal pra ajudar as pessoas que estão perto de você, família, colega de trabalho, grupo da igreja, do futebol, do bingo, seja do que for, se tem alguém com dor do teu lado, já traz ela e faz ela se inscrever aqui no canal e dessa forma a gente consegue ajudar essa pessoa da melhor forma que a gente pode. Combinado? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!